Ah, Wellington Santos novamente, você nos traz tanta felicidade, eu mesmo sou o exemplo disto, disto, disso, disso, no caso disso, tinha um macete de, de, rapidinho Wellington, só pra lembrar uma regra aqui, ó, tinha uma regra, eu não lembro, quando a gente dava pra concurso, tinha essa regra aqui, ó, quando você queria falar de algo, exemplo, você escreve aqui, ó, de... So, calma, adiantei o... Disto, meu Deus, calma, algo em mim, eu acho que o T faz uma seta, calma, isso era uma seta, uma tentativa, disto, algo que virá depois dessa fala, disso, algo que você já disse antes, é isso, mano, Pra vocês que vão fazer concurso aí, e cair algo do tipo, escrito assim, na afirmação abaixo, é correto afirmar que... Entendeu? Só pra... Se eu estiver ensinando errado também, os professores de português do Brasil, me perdoem, minha live, infelizmente, ela não é pública, ela é particular, então a gente acaba ensinando coisa errada, cabe a você filtrar se é isso ou não, chat, mas... Voltando, Wellington... Entendeu?